Olá chicos, sou a Noelia Doeira, sua professora de espanhol. Nesta aula veremos futuro simple. Isso mesmo, simples, se escreve assim, não se escreve simples como no português. São ações do futuro. Então aqui colocamos esse desenho maravilhoso de uma bola de cristal. E é bola mesmo, porque bola é pelota ou balão. Então vamos prever o futuro hoje. Veremos agora verbos regulares. Olha que vantagem, todos os verbos terminados em ar, er e ir terminam do mesmo jeito. Por exemplo, eu hablaré, tu hablarás, ele hablará. Nosotros hablaremos, vosotros hablareis, ellos hablarán. Então percebam que tem N no final e não hablarão. Por quê? Porque não existe tio. Então se você perguntar para alguém que fala espanhol, para falar mão, por exemplo, que é em português, eles vão dizer mao ou mae, porque não existe este som. Então um exemplo com o verbo hablar. Hablarei manhana com mi papá. Falarei amanhã com o meu pai. Vamos ver outro exemplo com o verbo regular, mas agora terminado em er, para que você perceba que a terminação é exatamente igual. Exemplo, vender. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nosotros venderemos, vosotros vendereis, ellos venderán. Percebam que fica exatamente igual. Venderán su coche, venderão seu carro. E com ir também é assim. Então falaremos do vivir. Yo viviré, tu vivirás, él vivirá. Nosotros viviremos, vosotros viviréis, ellos vivirán. Percebam que fica exatamente igual. Então todos os verbos regulares têm essa mesma terminação. Preste atenção nos acentos. Hablarei, hablarás, hablará, hablareis. E que termine em N e hablarán também que tem acento. E termine em N e não ão como no Brasil. Certo? Agora veremos alguns irregulares. Temos vários irregulares. Ok? Veremos o fazer. Yo haré, tu harás, él hará. Nosotros haremos, vosotros areis, ellos harán. Também percebam os acentos. Are, harás, hará, areis e harán. Só o nosotros não tem acento. Haremos una cena rica. Faremos una janta gostosa. Certo? Agora veremos outro verbo. Salir. Percebam que as irregularidades são diferentes. Yo saldré, tu saldrás, él saldrá. Nosotros saldremos, vosotros saldreis, ellos saldrán. Salir é o verbo sair. Exemplo. Saldré del trabajo temprano. Sairei do trabajo cedo. Certo? Bem fácil. Ok? Então agora veremos alguns exemplos para ficar mais claro. Mañana é um marcador de futuro, que é amanhã. Mañana haremos tortilla para el almuerzo. Almuerzo, almoço. Lembrando que não existe cedilha no espanhol. Tortilla, o que é tortilla? Tortilla é um prato espanhol, também muito consumido no Uruguai, na Argentina. Se chama tortilla de papas. Experimente que vale a pena. Temos também saldremos más fuertes de la pandemia. A gente fala aqui no Brasil pandemia, e já é pandemia. Cuidado com essa entonação. Saldremos que é um irregular. El próximo año viajaré mucho, assim espero. Então, el próximo año, próximo año, é um marcador futuro. Viajaré é um verbo regular. Mucho é intensidade. Tranquilo? Aqui eu não poderia colocar muy. Por quê? Porque ele não tem um adjetivo nem um advérbio depois. Então, resumindo esta aula, vimos futuro simple. Verbos regulares, que é sempre igual, terminados em ar, er e ir. E vimos alguns irregulares. A ser e salir. Lembrem que existem vários irregulares. Tranquilo? E vimos alguns exemplos. Agora, então, pode tirar uma foto que essa bola merece essa foto. Certo? Beijos, chicos. Tchau, tchau.